Música Feito gente Feito fase Eu te amei Como fude Feito lixo Que se queima Feito vaca Que se importa Salário baixo Covênio responsável Salário baixo Covênio responsável Feito gente Feito fase Eu te amei Como fude Feito lixo Que se queima Feito faca Que se importa Salário baixo Eu perdi o resultado Salário baixo Eu perdi o resultado Salário Eu perdi o resultado Eu perdi o resultado Do que eu perdi o resultado Se foi mais dois Covênio com sangue Viva eu Eu perdi o resultado Se foi mais dois Convênio responsável Eu não fico Eu não fico Eu não fico Eu não fico Onde eu vou fingir